Gente, queria dizer a vocês que o progresso está grande. Hoje, graças ao bom Deus, foi retirada a sonda naso-gástrica e a minha alimentação passou a ser completamente, 100% oral. Estou me alimentando da mesma forma que eu alimento a minha casa. Só preciso ganhar força no braço e nas pernas para me poder me auto-alimentar. Agradeço a todos as orações e os sentimentos que vocês têm enviado a meu favor. Graças a Deus, estamos indo rumo à vitória. Não tenho palavras para agradecer a todos vocês.